A próxima que é a Luana Já ganhou três vezes aqui, né? Elas foram três segundos mais rápidos que a terceira colocada A gente vai só segurar um pouquinho enquanto a gente receta o nosso cronômetro Lembrando que daqui a pouquinho tem a final masculina com cinco competidores Nessa final feminina, uma tá batendo a outra Cada competidora tá indo mais rápido e mais rápido E agora vem duas brasileiras, a Bruna e a Luana na sequência Luana que vai buscar o tetra Se a Luana ganhar, a gente vai se abraçar por lá e gritar É tetra, tipo o Galvão na Copa de 90 É tetra, com tudo voando, tá bom? Valeu, Raul, combinado Léo Bianchi está lá também Léo, você tinha prometido uma coisa, uma surpresa? Você tinha prometido, a gente tá esperando aqui, tá? Vamos lá, a Bruna pediu pra não falar Desculpa, Bruna, eu vou ter que revelar Ela confessou que é uma nerd Fica muito tempo no computador Disse que fica mais tempo no computador do que andando de bicicleta, né? É, praticamente, não Não, não é assim também, mas Só a noite, né, no PC, é bom Bom, né, virar, é uma corujão É, corujão não sou Eu gosto de jogar videogame no computador, você joga? Sim, jogo também Tá parecendo o Darth Vader, né? Do capacete ser uma voz diferente Vai lá, Thiago Leonardo, você está ouvindo a torcida ficar louca aqui Daqui a pouco a gente mostra o porquê Primeiro vamos ver a volta da Bruna E na sequência, porquê a torcida Aqui na nossa plataforma Bruna Ulrich do Brasil O Thiago, no detalhe da imagem O Thiago, tem dois tipos de sapatos Para dar o rio Os que travam o pé Os que não travam o pé A Bruna optou por um que segura o pé É um clipe que fica no solado E não deixa o pé escapar pra cima Ele tem que torcer o pé pra fora Entendi Que foi o que, por exemplo, escapar o pé Foi o que aconteceu com o Felipe, né? Deu aquela lista É, queria que pareça que ele estava usando Um acidente pra se escapar E mesmo assim, foi por isso então Que ele falou que nunca tinha acontecido Deveria ter travado e não travou Ai, ela caiu firme ali Essas pancadas Na câmera dá pouca impressão Mas elas são bem altas É um declive aí De um patamar pro outro Um metro e meio pra dois Ela caiu e teve um impacto Forte mesmo da Bruna Curva agora pra esquerda Menda Uma reta rápida Pra aquela freada no final Com o concreto solto E a torcida continua gritando aqui Nós já vamos mostrar porque É engraçado, né? É um momento de muita emoção pra todos nós Todos nós somos fãs dele, né? Muita emoção Aguenta aí, aguenta aí Todos nós somos fãs dele Ele tá aqui comigo O Bruno parece que tá vindo muito rápido Muito rápido mesmo Assim que a Bruna terminar Eu mostro o que tá acontecendo aqui embaixo Tá chegando na curva do orelhão A nossa penúltima competidora Da final feminina Bruna Ulrich Agora eu vou mostrar pra vocês Posso mostrar? Voz na consciência Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que prazer Rever Você é bicho São muitas emoções, bicho É o prazer é todo meu, né? Eu sou o Roberto Boni A liderança da prova com Um 10, 7, 5, 3 Um 10, 7, 5, 3 A gente vai ver a volta dela Agora ela já é a líder Já está sentada no trono Bruna, Bruna, vem aqui Tira lá do trono Majestade, por favor A gente tá vendo as imagens da sua volta Conta pra gente um pouco o que aconteceu aí Olhando pras imagens Então, eu tava bastante nervosa Tô um pouco fraca Mas eu acho que foi boa a descida Você tá um pouco fraca? Sim É, eu acho que é o calor Eu não sei, eu tava passando mal Mas sim antes Mas acredito que Eu dei uma boa descida E agora? Você tá bem? Acho que sim Vamos ver, ela foi bem Um 10, né? É isso? Um 10, 7, 5, 3 Um segundo mais rápido que o tempo do qualificatório Um segundo mais rápido E olha só, obrigado Vai lá pro seu trono Última chance de tirarem o trono da Bruna É agora Porque vem aí a Luana Oliveira Ela já é tricampeã Da descida das escadas de Santos Daqui a pouco tem a final masculina Luana Oliveira